O capítulo 11 registra o primeiro discurso de Zofar. Ele repreende Jó por tentar se apresentar como inocente. Também argumenta que Jó está experimentando o julgamento de Deus e que ele não deveria estar questionando tudo isso. Se Jó se arrepender de seus pecados e voltar para Deus, será restaurado e novamente conhecerá as bênçãos de Deus em sua vida. O capítulo 11 de Jó tem algumas ideias muito interessantes. Eu quero chamar sua atenção para os versos 13 a 20. Esses versos apresentam uma ideia bastante comum e aceita, mas é uma ideia mentirosa, que é a seguinte. Os perversos, os maus, sofrem, enquanto os justos, os bons, têm sucesso e prosperidade. No contexto da Bíblia como um todo, isso não é verdade. Muitas vezes os justos sofrem, enquanto os perversos desfrutam de prosperidade e bem-estar. Amigo e amiga, Deus é justo e é justiça. E chegará o momento em que Ele colocará tudo na perspectiva correta. Chegará o momento em que os justos definitivamente desfrutarão de paz e bem-estar. Por isso, a melhor atitude é esperemos em Deus. Que você e a sua família tenha hoje a companhia, a bênção do Pai Celestial. Chegará o momento em que os perversos desfrutam de paz e 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 desfrutam de paz.